Hum, vamos finalmente morar na nossa casa chique de rico, que eu fiquei dois dias fazendo a casa e ainda não vivi a casa. Hum, minha casa vazia. Hum, nossa, eu vou precisar trabalhar muito pra ter dinheiro, porque as contas dessa casa vão vir caríssimas. Hum, e agora que eu sou a Laura também, eu preciso ter um contato com a família dela, né? Olha lá. Cadê a planta? Hum, tô da santa vez. Isso acontece, gente, toda hora. Quer saber? Vou excluir o que... Ah, olha que esse aqui também. Oxi! Calma aí. Ai, dane-se. Por que que eu não tô conseguindo colocar nesse? Tô nem aí. Vou apagar tudo. Toda vez, meu. Quanto foi esse apartamento? Ah, dá pra ver aqui, ó. 131 mil. Eu paguei nele 99 mil. Deixa eu colocar luzes automáticas, todas as luzes para não vir um absurdo, né? Hum... Ela não sabe cozinhar. Ela não sabe cozinhar. De onde eu tirei essa comida? Hum... Menino, come aí. Menino, come aí. Come aí. Isso, isso, come. Enquanto ele faz uma comida nova. Vai subir, idiota. Vai subir, idiota. Hum... Ele vai fazer fritada de chinesa de frango. Ih, o lugar de dropar as coisas é no quarto do filho. Tanta bancada pra ele cozinhar, ele cozinha... Justo não é que tem uns cookies. Justo não é que tem uns cookies. Vou trocar de lugar, então, esses cookies. Vou trocar de lugar, então, esses cookies. Vou trocar de lugar aqui. Deixa eu mudar de lugar. Recém-casados. Ela trabalha, né? Eles trabalham no mesmo lugar, só que... Eu sou, tipo, superior dela. Grande festeira. Amiga, vamos estar trocando isso, vai. Carelinho. Hum... Grande festeira... Festeira, não. Hum... 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 Acho que eu vou colocar isso aqui. Já, já, nossa casa... Minha casa tem 30 janelas? Minha casa tem 30 janelas? Cara! Ah, tá. Ele foi pegar o lado de cima. Colocar na cama, vai. Ih, ela tá doente. Tá, agora vai dormir. Nossa, gente. Tô ferrada. Nenhum dos dois ganha muito. Me ferrei. Me ferrei. Me ferrei. Tô! Olá, filha. Tô, filha. Você vai jogar xadrez, velho. Você tem que ser inteligente. Você é burra? Tem que ser inteligente Deixa eu ver o trabalho Não Eu trabalho menos que ela, na real Vai, joga com ela Não, não, não Vai fazer xixi Onde é o banheiro mesmo Ai, a criança tá fedendo, gente Na verdade, eu vou cuidar do meu filho Dar banho em Luiz, vai lá Caralho Calma aí Ai, eu não coloquei cadeirão pro neném Ai, que xixi Colocar um cadeirão Esqueci de pôr cadeirão Esqueci Caralho, esqueci Esqueci Ativei o código Eu pensei em deixar, tipo, aqui, ó O bom é que tem a geladeirinha aqui Gente Coma Não toca na criança Não toca na criança Come aí, menino Cara, você só consegue ficar sentado Não consegue ficar sentado Você também, caralho Tá, querido Tá, querido Agora você vai Dar banho nele Vai Nota o banheiro Por favor, nesse não Ele vai nesse, né Ele tá tomando banho de chinelo Hum, deixa eu ver ele Tô um banho de banheira E ela, ela tá doente, né Deixa eu comprar remédio, então Tomar Deixa eu ensinar a minha criança algumas coisas Ensinar a falar, vai Ai, ela não gosta da decoração Ela não gosta da decoração Esqueci Deixa eu Modificar ela Isso aí, tem que gostar Ai, deixa eu trocar a roupa do menino Opa, pronta, óbvio Opa, pronta, óbvio Opa, pronta, óbvio Fala dele Ele tá bonitinho Esse cor de cabelo Olha o olho dele, a cor que é É? É da cor do de quem? Ah, da cor dele Nossa, como eu sou feio Ele tá bonitinho Ai Ah, eu tô com o meu buquê aqui, né Tu não ia ensinar teu filho a falar? Vamos ver As skills da criança As skills da criança Ui, onde que é o... Cadê o troninho de criança? Esqueci também? Esqueci Do banheirinho do menino Olha, ele tá se divertindo O que tá falando Ah não, nem começa, velho Ele tem um relacionamento com a zebra Vamos ver Vamos ver pra essa criança Vamos Consolar? A criança vai dormir Vai nanar Dormir Durma Durma Ai, bom Vou aqui na minha vizinha Até porque A mãe da minha outra filha mora aí Mãe da minha filha Número 27 Quarto linda Com coisa de CP? Sim A maioria Ou quase tudo É, quase É, quase tudo E a maioria É uma coisa, né? Mas Quase tudo é CP Pouca coisa, não é? É meu filho aqui? Olha o meu filho aqui, caraca Desgrama Isso aí, filho Isso aí, filho Deixa eu Deixa eu trocar a roupa dele Que tá muito feia Eles tem um gatinho Eles tem um gatinho Pronto Pronto, meu filho tá mais bonitinho Mas essa primeira roupa Mas essa primeira roupa aqui não Essa é muito fofa Que tem uma capa Acho que eu vou deixar essa Caraca, meus filhos Nascem tudo parecido comigo Ai, sempre a mesma coisa Fica falando que eu tenho que colocar uma raça no gato Que não é o meu filho tá? Do Mel Meu filho vai ter o meu nome Muito obrigada Gata de rua, melhor raça É, eu coloco o SRD sempre Eu sempre coloco o SRD Pela serraça Quero brincar com meu filho Porra O menino não consegue subir Pegar no colo Pegar no colo Ah, consegue Conseguiu Vou pegar sua vizinha Eu sou a vizinha Por que que ele beijou ela assim no rosto? Odeia a criança E eu fiz ela ter um neném Ah, mas olha como você é bonitinho Eles não estão casados mais, né? Eu separei eles Vamos pra casa Vamos pra casa Só vim colocar meu nome no meu filho, né? Que tava Outro sobrenome Eu preciso também Ir lá no Japão Colocar meu nome no meu filho Da minha filha Mas acho que já tá Os jovens aqui já fizeram título de eleitor Vamos fazer isso logo, meu povo É isso aí Vamos fazer isso Tirem o título de eleitor de vocês, amigões Nunca vou conhecer minhas filhas Graça Jeng Ah, é o do Bakula Baco Ó, esse aqui Preciso trocar o nome Eu tenho que ir lá Pra trocar o nome do meu filho Que não vai secar na maia Pra enganar, não Ó, tem muita gente Pra mudar o nome ainda Um Dois Três Quatro Eu tenho quatro filhos pra trocar o nome Pegar comida para Luiz Ele já tinha comida Beleza E você, minha princesa? Ah, tá assistindo Lareira Interessantíssimo O Luiz ainda tá com fome? Não, mas ele tá triste Vai ver teu neném Gente, não dá Vou ter que chamar o babá Porque eu sou horrível Criando criança Cadê? Contratar um serviço De babá Nossa, podia ter mordomo Não sou rica Nossa, eu odeio Quando eles andam assim Vai, come aí Pegar sobras Sou babá Muito obrigada Amém Desmaiei Desmaiei Levanta Come Vai dormir Vai dormir Querida Vai dormir também Você tem que trabalhar amanhã É, olha aí Tem que trabalhar Criança vai brincar É muito fofo Vamos ver a criança Vamos falar com o cara aqui embaixo Cadê o cara? Ele subiu? Ele tá aqui Falar bobagem Conversar sobre arte Conversar sobre festa Conversar sobre princesas Animal favorito Brinquedos e caminhões Por último Vai Lê pra mim, moço Por favor Dia do desconto Amigo, levanta Que a gente tem que aprender Lógica Ela também precisa E tal É que ainda não tá na minha hora Daqui três horas É minha hora Arrumar Jogar Vamos ver Ler Lógica 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 Boa noite Menor que três Cafimaro Muito obrigada Pelos três meses Manda amor Chato Muito obrigada Primo Murlik Primo Muito obrigada Pelos três meses Você também Manda muito amor Chato Muito amor Caralho Eu sou mó burro Toda vez Eu tenho que ler Um negócio mais de boa Dá pra lavar aqui Sabia, gente? Sabia? Não sabia? Pois agora Tá sabendo Vai Deixa eu fazer ela Trabalhar duro Cinco mil Eu não tenho esse dinheiro Trabalhar duro Vai Vai, galera Vamos, galera Mulheres Abandonado Ah, tá Ela Ajuda Consolo Por favor Ah, banho Por favor Gente, calma aí Calma aí Será possível isso, gente? As mesmas coisas Sempre Sempre Vamos lá Vamos lá Hum-hum vengan Hum-hum vengan Hum-hum vengan Hum-hum vengan Se me estressar... Tá trabalhando duro? Neném, agora pede comida, por favor. A babá pelo menos funciona, né, gente? Oxe, ele tá paquerador. Ah, ele tem aspirador. Tava pensando agora que eu não tinha comprado. Quanto você trouxe pra casa? Cento e sessenta! Não, gente. Como é que faz pra mudar mesmo a roupa do trabalho? Deixa eu pegar aqui. Nem a pau que eu vou deixar ela ficar com essa roupa. Vamos trocar essa roupa. Mano... Aquela roupa de mulher gato. Cadê? Aqui. Roupa de mulher gato dela. Cadê? Tá no de festa, não tá? Não, tá aqui, ó. Olha! Que lindo, caramba! Caramba! Que lindo, cara. Tenta na na... Me facingeu! Tenta na na na... Tenta na 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 na... Tenta! Tenta na 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 sizes daia nos! A boca é bonita O que você disse, machista? O que disse, machista? Roupa para bater nos machistas, cadê? Uma unha bem grande Vamos colocar salto nela, igual as mulheres dos filmes Olha aí a roupa O cabelo dela para bater nos machistas O cabelo dela me lembra Mulher Maravilha Verdade, né? Nossa, é tão friozinho aqui, caramba Ah, é, não pode entrar com o sapato Vai, minha filha, para você ser... Amigo, acho que você já pode ir embora Ah, tá Vamos ver minha criança está feliz Ela está aqui aprendendo Nossa, gente, eu preciso ganhar dinheiro Preciso ganhar pelo menos até 5 mil aqui Porque... Eu posso trocar a área dela também de trabalho Ela pode virar escritora Ela pode virar escritora, moleque Passa aí, vou deixar a criança Na creche Roberto furtou algo Não ganhou muito, não, os dois Mano... É isso, amiga Vamos estar pintando Tá com calor? Ixi Onde fica o termostato nessa casa? Aqui Calma, mais frio economiza dinheiro Ai, porque está frio, né? Então ela não está com calor Ela está com fome Ou ela está com calor? Ela está com febre Ela está doente Deixa ele pegar a comida para o Luiz Vai, Luiz Oxi, achei que ele tinha batido na criança Que susto Servir bebida Ele ficar bebê Coloca ele na cama Ou não Deixa que ele vai sozinho Eu vou ter que comprar para ela Remédio Vai lá, amiga Pinta Você Vai dormir É muito mais fácil jogar com um sim só Jesus Não, não, não Ela não quer fama Ela me disse Que ela não quer Caralho, onde é? Onde é? É aqui Ela me disse que não quer fama Ela me disse que não quer fama Isso aí, minha filha Ih, eu não comprei nada Esqueci Mas é muito feia essa pintura Parece ter um brinco gigante Tô inspirada Nossa, tá uma bonitinha isso aqui Faz uma pintura clássica Faz uma pintura clássica Calássica, não Calássica Faz uma pintura clássica Não, eu vou desistir do meu emprego Mesmo Eu posso arranjar outro emprego Vamos ver Gente secreta Não sabe Tem advogada Só que o caso É que É chatinho Tem que ficar se promovendo Fazendo esse tipo de coisa Deixa eu ver Tem que ficar se promovendo Militar Militar É legal Nunca fui Militar Nem nada Ela tem cara de atriz O ruim é que é atriz Eu tenho que ficar indo No trabalho com ela Sabe Tava pensando Tem umas coisas que eu nunca fui Eu nunca fui engenheira Por exemplo Nunca fui engenheira Engenheira da computação Ou engenharia mecânica É legal isso Ah, mas eu vou querer fazer faculdade Com certeza Eu vou querer ir pra faculdade Aí eu vou morar na faculdade Com ela Não, não Eu moro em casa É que na faculdade é de graça Vamos farmar um dinheirinho Estou tentando jogar Cinco mil Estou tentando jogar Cinco mil Pra pagar a conta da casa Porque senão Vai acabar a luz Ou a água Por que eles nunca tomam Nunca tomam banho Ai, a luz foi cortada Já Vamos, vai Vamos que a gente vai conseguir A babá não tá aqui não? Não A babá não tá aqui Mas calma, por que ele tá bravo? Por causa dos vizinhos também? Ah, não, 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 não Deixa eu pegar Comida para o menino Ih, desmaiei de sono O menino tá muito sujo Adorei Que é de graça Gente, ele tá imundo Gente, ele tá muito sujo ainda Ah, não Tá bugado Nossa, acho que é a primeira vez Que alguém toma banho aqui Deixa a lei dormir Que ela não dormiu a noite toda Ela tá Gente, ela tava deitada pra dormir Ela levantou Só pra desmaiar Deixa eu colocar Domel O nome de todo mundo O dela pode ser caixão Porque eu acho legal ela, né Eu não quero mudar o nome dela Mas ele vai Eu vou mudar Ela pode usar o nome antigo dela Não tem problema Só reparei agora Agora não Mas hoje Que nessa música tem uma criança rindo Ha, 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 ha Eu não tinha reparado antes Caralho, apertei F1 Engraçado, eu não faço ideia Quem é RD aqui Caralho O dinheiro que eu trouxe Não serviu Gente, o dinheiro que eu trouxe Não serviu E não tem um videogamezinho aqui, hein Olha, gente Bugou de novo aqui Toda vez que eu aperto F1 Caralho, gente Filho da puta Criança, você sabe vir no banheiro? Nossa, criança Penando pra vir aqui Laura, por favor Vamos tá pintando uns quadros aí, minha filha Pintar mais dois Aí você paga Também não vamos ficar zerado Felipe, muito obrigada pelos 11 meses Manda amor chato Só pra fazer mais essa Pra ter dinheiro pra fazer outra Entendeu? Outra pintura Aí a gente paga as contas Não vai dar pra pagar do celular Porque eu tô sem internet Ah não, dá sim Pra pagar a conta dá, né? É engraçado Não, calma Não, calma Tô rica Mano, ele tá sempre com fome Ai, mano Eu não aguento mais Tá bem que eu acho que não tem trabalho O ruim é que eu não vou conseguir mais dinheiro, né? Pra onde foram as decorações? Procura mais um pouquinho Gente, eu super esqueci Que dá pra ganhar dinheiro assim Esqueci, esqueci, esqueci Caralho, vem aqui Procurar a porra da decoração Ah, não dá Eu esqueci que dá pra ganhar dinheiro assim, gente Você começa a vender as coisas Esqueci Dá muito pra ganhar dinheiro assim Você vai procurando a decoração de inverno Aí quando ela dropar aí no chão Você vende Mas agora, sério Procura pra eu colocar na casa Esse eu vou pôr na sala Aqui Esse eu vou pôr tudo na sala Vou comprar uma árvore de natal Porque pela primeira vez A gente tem uma casa Que cabe uma árvore de natal Eu não tô acreditando Não posso crer Não, 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 não É estações 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 Só estações Cadê? Ah, e você Meu bem Você foi aí Não vai fazer xixi Bom, com o meu queridão Irei Fazer uma refeição grandiosa Que faz tempo Que eles não aumentam Faz tempo não Eles não aumentam essa lista Eu acho ridículo isso Ele pega a carne aqui em cima Meu Deus do céu Juntar-se a culinária Perfeição da minha viduca Sabotar comida Sabotar comida Não sabia que tinha isso Não sabia que tinha isso Querzinha, muito obrigada Pelos 29 meses Manda amor chato Tier 3, muito chique Manda amor chato Preciso ensinar essa criança Eles querem comer na minha casa, tá louco? Não quero conversar mesmo, sai Coitado, meu filho Ele anda... Moço, vem comer também Vai guardar Cadê? Colocar pilha de presentes Decorar com Enfeite Vermelha e branca Com a Laura Controle de iluminação Não Decorar forro da árvore Decorar ornamentos Errei Eu quero azul e branco Eu quero azul e branco Decorar com ornamentos Vermelho e dourada Decorar com guirlanda Vermelho e dourada Acender a árvore com Laura Ah, já colocou todos os presentes que dava? Ah, é adicionar presentes Tô casado agora Querendo ver Abrir presentes com os dois O menino foi sozinho Beleza Ah, é adicionar presentes com os dois Abre, abre Tá, ganhou flores iniciais Ursinho, muito amor Um berço de vela Meu Deus, garota Você é louca Só porque eu fiz você se separar do seu marido A gente tem um filho junto Não quer dizer que eu vou namorar você mais Agora eu casei Ops Ai, ele furtou um monte de coisa, mano Eu acho que eu vou colocar esse buquê aqui em cima Em algum canto É que ele não combina com nada Olha o Papai Noel Por que ele apareceu aí? Pedir presentes Pedir pes... Presentes Gente, será que se meu filho pedir presente Ele não vai dar igual com as outras famílias? Que ele nunca dá Ele nunca dá pra beber Bloco de facas Nard... Sei lá o que Vai, Laura Agora é a sua vez Passei Que ótimo Perdi presente Vai Um gnomo Gente, eu nunca tive um gnomo Acho que esse aqui eu vou manter Esse aqui eu vou manter Esse aqui eu vou manter Esqueci que eu tinha feito um banheirinho aqui embaixo Dá pra mandar ele embora? Isso aí, família Vamos estar dormindo Cozinhando junto sempre O que o Clemente pensa de mim? Ah, é O melhor presente que eu ganhei na minha vida Foi o dele Ah, esse é o ursinho que eu ganhei Nossa E aí E aí Não Será que agora vai parar de bugar? Pelo amor de Deus! Pô, essa bolsinha é cara, não é? Tá, achei que era mais. Nossa, o menino tá com a diversão baixíssima. Ele quebrou. Desgraçado. Vai lá no seu banheiro milionário. Fazer um vips, vai. Deixa eu consertar a casa que alguém quebrou, que eu não sei quem foi. Gente, o que é isso? Ah, é as lãzinhas! Depois eu mudo. Esse bichinho aqui não dá pra fazer nada, né? Eu queria muito pra Batu. O que eu posso fazer? Não sei. Pintar quadros? Claro que eu posso pintar quadros. Tomar um banho. Pegar sobras aqui e sentar aqui pra comer. Nossa, mas as sobras é a porra de um pernil? Não, ok, né? Ok. Vamos ler. Pelo amor de Deus. Por que ele tá brincalhão? Vai morrer não, cara? Tá muito paqueradora. Olha o que faz. Yes! Onde é o meu espelhinho? Luiz está com muita fome. Coitado! Coitado! Come bem essa criança, né? A criança tá fedendo de novo. Eu e meu batom de vovô. Eu e meu batom de vovô. Eu e meu batom de vovô. Dar banho, pelo amor de Deus. Eu e meu batom de vovô. Eu quero ensinar você, menino. Quero te ensinar a falar. A comunicação dele já tá ótima. Eu e meu batom de vovô. Eu e meu batom de vovô. Eu e meu batom de vovô. Correr por aí, vai. Querida? Toma um banho de banheira. Vai. Hum, o que você pode fazer? Brincar com um brinquedo? Boneco, vai. Hum, já sei, Laura, o que você pode ensinar ele. Ensinar o Luiz a construir uma torre, vai. E cubu coiba? Oh, yeah! Oi, filha! Não, obrigada, viu? Inclusive, deixa eu chamar ela aqui. Obrigada por ser uma pessoa incrível e que faz todos nós felizes. Você merece o melhor. Lari, muito obrigada pelos dois meses, manda amor, chato! Manda amor, muito obrigada! Formas, isso, vai. Olá, filhos queridos! Queria morar com eles, mas eu não vou morar com eles, mas eu não vou morar com eles. Mas eu tenho preguiça de cuidar de crianças. Não, conversa com sua filha aí, vai. Eu dou sempre a mesma coisa, né? Mix de pipoca? Tinha um que era mix de pipoca com não sei o quê. Eu vou dar a chave de um apartamento pra ela, porque ela é minha filha. E pra criança também, você não pode trazer amigo. Pergunta sobre a escola. Ai, amanhã tem ruptura. Tô feliz. Ele fez aniversário aqui. Não, meu filho, vamos mudar essa roupa. Ele fez aniversário aqui. Ai, gente, não acredito que eu posso comer palmito! Ah, eles têm uma cachorrinha, que gracinha. A gente tinha feito uma caçandra tão bonita, né? Esse cabelo é novo, né? Que gracinha. Olha, eu não vou fazer a caçandra do zero de novo, não. Vou pegar umas roupas prontas. Porra, mas aí o cabelo não vai mudar, né? Se eu não colocar aqui o cabelo. Nenhum cabelo mudou. Nenhum. Muito caixão. Não, não, não. Não, não. Ei Hum 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 Só o sapato que não Deixa eu trocar só a blusa, vai que a gente pega uma blusa mais bonitinha Hum 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 Tá muito euforia, velho Hum Muito euforia, caramba Hum 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 Olha, muita euforia, caramba Hum 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 H resistor Agora a gente faz o que? Coloca uns cílios, né, pô? Não, vou pôr esse óclinho nela aqui, esse óclinho bonitinho. E a gente mexe na sobrancelha, né? Cadê a boca bonita? Cadê a boca bonita? Não, o preto ficou legal. Muita folha! O cabelo dela tá assim, né? Eu vou trocar pra... Deixa eu ver, é grande. Ela é feia, né? Ela é uma feia, né? Ela é uma feia, né? Faz tempo que eu não brinco desse áudio com o Sodinho. Calma, essa blusa deixou ela com o ombrão, né? Assim, pontudo, ombro pontudo. Olha os cachorros latinos. Caralho, achei que ia latir. Agora vai. Vamos pôr uma calça de Jons. Vamos pôr uma calça de Jons. Como fica feia as calçanelas? Caramba! O que isso acontece? Gente, ele ficou muito feio. Cruzes, que menino feio. Cruzes, que menino feio. Vocês estão falando das gemiazinhas? Eu sigo elas no Instagram. Elas são muito fofas. Elas ficam falando que elas são gema. Cocolinda. É! Elas se xingam assim. Sua cocolinda. Aí começa a chorar. Aí começa a chorar. Porque xingou assim. Nossa, gente. Ele é muito feio. Gente, olha... Ai... A gente coloca o nariz reto, mas a gente vai fazer a curvinha. Eu acho elas muito igual a Tris. Eu já mandei pra Tris. É a primeira vez que eu vi elas. Eu falei... Tris, essas crianças são a sua cara. É você, neném. Aí ela falou... Nossa, é muito igual mesmo. Mano, é bizarro. É muito igual. Eita porra! O que eu fiz? Gente. Ah, tá. Me parece muito. Eu acho elas idênticas com a Tris. Eita porra! 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 Gente, ele ficou com um olhinho de cansado, né? Deixa eu voltar que eu mexi. O pior é que eu descobri elas no Instagram, nem foi no TikTok. O pior é que eu descobri elas no Instagram. Gente, nenhum cabelo tá favorecendo ele, nenhum. Vou deixar esse aqui. Aí agora a roupa, a gente pega tudo... Eu sempre vejo um pouco antes de tentar mimir. Nossa, mas se eu abro o TikTok, eu passo umas duas horas olhando. Eu não consigo. Se eu vou deitar pra dormir, eu não posso chegar perto do TikTok. Senão, é duas horas olhando fácil. Oi, Rafa, tudo bom? Demorei um ano pra escolher uma porra de cabelo pra esse filho da puta. É o cabelo da pipoca, tá? É o de franjinha? É. Uh, bem supriminho. Aba. Vai, Una. Aba, Una. Isso é novo Ou é porque eu nunca faço homem Talvez, talvez, talvez Talvez E uma roupa do outro Acho que combinou com o Lauro, o caixão Lauro, não Alexandre Gostei dessa Nossa, ele ficou bem legal Com essas roupas, hein Que tava muito feio Ele ainda tá feio Vamos ver o Lauro Vladimir É uma coisa, né Vou deixar a namorada pra ele Olha lá, raça, poodle Tchau